A rédea da Alves Batista e o Nair, que é o sacante do dia, a rédea fala bem, nós vamos para ela, 416 de volta, primeiro turno de futebol para o Internacional do Céu, 416 de volta, do Tuprachete, de cabeça, o jovem de 18 anos, foi campeão da Copa Série da Alves, de volta do Internacional, no início do ano passado. Diga lá, Bruno Rolta, vamos conversar com o Rafael Moura, que marcou agora o final da primeira etapa, que foi anulado pela Arvidraza, mas o Goiás não tem chegado muito no campo do Internacional, o que está faltando para ser mais efetivo no ataque, Rafael? Não, é uma delegação direta, a gente precisa ter um pouco mais de força de bola, igual nos últimos jogos que a gente estava tendo, nosso meio, entrar mais no jogo, para a gente ter um pouco mais de oportunidade, para o goleiro a ser junto, para a gente ter outra oportunidade, mas com o preço, para a gente sair daqui com um resultado melhor que nesse primeiro tempo. Muito obrigado, Rafael Moura, artilheiro do Goiás, tem esse campeonato com seis gols, com o Rafael Moura, eu já converso com o meu xará, Bruno Prachetes, de 18 anos, muito melhorado, e rapidamente, a sua regularidade, desde a chegada do Abel Praga, Prachetes. Obrigado. Então, muito feliz, meu primeiro gol como profissional, dentro de casa, a gente teve um bom primeiro tempo, acho que falta melhorar algumas coisas, bom que eu falo agora, acho que eu falo que o Abel tem a falar, e melhorar no segundo tempo, continuar com esse placar. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Vamos matar as partidas, né? De nada. O que é que você está preparado? Isso, vai. 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 Vi. Vão Magel Out. Vai. Vão tesistas. Vãoches. Não era o melhor restaurante, era o restaurante, não era o melhor do seu, não é só ter dinheiro, é o melhor do seu. O que é o melhor do futuro? 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 O que é o melhor do futuro?